Aleluia! Oh, aleluia! Seja um instrumento na mão de Deus, seja um instrumento abençoador! Aleluia! Moisés olhou à frente e viu um grande mar Não acreditou que o povo Se inscreva no canal Davi Labareda Relíquias abençoadas Chorando agora estão Israel em desespero Procurando solução O que ele fez? Olhou pro céu e disse E agora meu Senhor Atrás vem faraó E em nossa frente o mar está Então Moisés ouviu a voz de Deus ali falar Com o que tens nas mãos Torra a glória deste mar Torra nas águas Torra nas águas Torra nas águas Torra nas águas Em nome de Jesus meu irmão Torra nas águas E o grande mar vai se abrir Torra nas águas 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 O século vem Em nome de Jesus Muralhas vão cair Em nome de Jesus age O mar vai se abrir Você vai ver O milagre acontecer Na sua vida Vai acontecer O milagre desta noite Você vai ver A glória de Deus Aqui descer Pelos olhos da fé Toca nas águas desta noite Nossa, mas a Deus tem o pó Em nome de Jesus Agora as águas vão se abrir E você vai Acaçando tua vitória Do outro lado Mas para cá Toca nas águas desta noite E o grande Paz Vai se abrir Vai só você tocar E pela fé Tua vitória Tua vitória Tua vitória Tua vitória vai chegar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante a sua mulher Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai vencer Em nome de Jesus O servo vai viver Em nome de Jesus Muralhas vão cair Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O que acontece O mar Uma rocha Você vai ver O milagre acontecer Na sua vida Vai acontecer Vai acontecer no milagre Nessa noite Vai acontecer no milagre Vai acontecer no milagre Vai acontecer no milagre O que acontece que Deus Vamos aqui descer Aleluia